Sendo autônomo, ou você pode atuar diretamente com as empresas, ou sendo autônomo, você ser prestador de serviços para outras empresas de saúde, medicina ocupacional, que essas empresas vão te direcionar para os clientes dela, tá? Prós e contras, né? Vantagem de ser autônomo na ergonomia. Você tem autonomia de trabalho, você pode atender mais que uma empresa, então você ganha mais experiência profissional do que você ser CLT, porque CLT você vai atender uma empresa só. Você vai ficar muito bom naquele ramo empresarial, mas nas outras você não vai ter experiências. E como autônomo, como prestador, você vai conseguir atender várias empresas diferentes e ter bastante experiências novas, né? Só que temos desvantagens também. Por exemplo, quando a gente é prestador de serviço para outra empresa, a gente ganha uma porcentagem, uma correção pelos trabalhos. Vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei na ergonomia, e que eu comecei a atender como prestadora de serviços, eu já cheguei a trabalhar por 20% como prestadora. Por que, Débora, que você trabalhou por tão pouco? Gente, porque ninguém na minha época falava sobre valores. Não tinha uma Débora da vida, anos atrás, quando eu me formei, para abrir sobre valores, sobre possibilidades financeiras, sobre quanto ganha na ergonomia, como eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Então, eu não tinha a menor noção se aqui eu estava bom, se o mercado era esse, se a única possibilidade que eu tinha era essa e pronto, né? Então, assim, é uma desvantagem você ganhar comissão. Quando você tem seu próprio negócio, você ganha integral.